Opa, e aí? Como vocês viram aí no título, nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o melhor mapa pra bugar likes que eu encontrei. Bom, eu não sei se esse mapa é melhor do que o mapa antigo que eu postei antes aqui no canal, porém eu sei que esse mapa é muito bom que dá pra ganhar mais de 5, 6, até mesmo 10 likes por partida. Então eu vou deixar o código do mapa passando a qualquer momento aí na tela. E a única coisa que eu peço em troca é o seu like, se você quiser você se inscreve no canal. É isso, valeu e tamo junto. É isso, valeu e aí? 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 É isso, valeu e aí?